Quem me conhece sabe que eu sou cético, preciso de um antídoto, enlouqueci meu médico, achei que eu tava vivo do que acho, homem de pouca fé sou tipo Pedro, tô sempre mais entregue aos meus medos e meus traumas, eu nunca ouço os que aconselham pra eu ter calma, só creio no que vejam, um defeito ou uma falta, a fé move montanhas, eu sigo o frio igual o gelo, que derrete na minha mão, mas não cessa minha ansiedade, tem vezes que só escrevo sem as bases, pra tentar entender as fases, eu choro, eu oro e quase sempre durmo tarde, Eu lembro do princípio, a inocência do início, também me lembro que já quase me perdi para os meus vícios, e apesar dos erros falaram do amor de Cristo, minha cabeça explodiu, meus pensamentos foram mistos, eu sei do que não sou digno, pensando em vender ritmo, expondo pro papel meu íntimo, pífio, na minha genialidade querem um refil, a mil na Brasil, um brasão de um fuzil, apastar no quilômetro mil, mas isso até faz, nunca fui o maior alimentador da competitividade, e no final das contas o secar das plantas me fizeram enxergar oásis, Até nunca rapazes!